4 problemas que você precisa enfrentar Mensagem poderosa Meu irmão, minha irmã, eu falei que a oração da nova aliança é muito diferente da velha Nós falamos que essa constante tentativa de convencer a Deus dos nossos problemas é uma atitude errada Você pode estar ansioso para que eu fale como você deve orar na nova aliança Mas eu peço a você calma, porque eu ainda vou falar sobre jejum, guerra espiritual, intercessão e também sobre oração pessoal Fique calmo, porque eu vou falar de todos esses assuntos Entenda, meu irmão, minha irmã, você não pode construir o novo, a não ser que você tenha desconstruído o velho Uma afirmação na qual eu fiz, que se confirmou em muitos corações Foi que se você fica tentando convencer a Deus resolver os seus problemas Isso desestrutura o seu coração Você fica triste com Deus e na realidade isso desestrutura a sua intimidade com Ele Você foi criado para a intimidade Então é por isso que nós temos que parar de orar desta forma Entenda, a oração é um alinhamento do seu coração com Jesus Não é tentar usá-lo para Ele fazer o que você quer fazer Não é manipulação Nada do que eu estou dizendo é para ser crítico ou alguém que julga Porque eu também costumava ter uma vida de oração da velha aliança Eu quero que fique claro que eu não estou te julgando Eu quero te ajudar verdadeiramente, pois sinto a sua confusão e a sua dor Eu quero que você entre no descanso de Deus Meu irmão, meu irmão, algo que você tem que fazer Parar de repetir a oração Lembre-se disso, Jesus disse Não use de muitas palavras ao orar E também que era para que nós não ficássemos usando divãs repetições Repetindo as mesmas coisas várias vezes Olha o que lhe diz em Mateus capítulo 6 versículos de 5 a 7 E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas A fim de serem vistos pelos outros Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa Mas quando você orar, vá para o seu quarto Feche a porta e ore a seu pai que está no secreto Então seu pai que vê no secreto o recompensará E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos Infelizmente, meu irmão, minha irmã A grande maioria foi ensinada Que quanto mais você repete Mais você vai conseguir convencer a Deus Jesus disse Para que você não fizesse isso Quando você chegar no seu momento de oração Simplesmente relaxe Confie em Deus Pois Ele é bom Deus pede para que aquietemos os nossos corações E reconheçamos Ele como Deus Como Pai E como nosso amigo O meu desejo É que você desfrute da oração E viva uma vida abundante E agora eu pergunto para você Meu irmão, minha irmã Como está a sua vida hoje? Está abundante em todas as áreas? Quantas vezes você orou intensamente Por tantas coisas que você tanto desejou E elas nunca aconteceram? Você não acha que é tempo de aprender A começar a orar corretamente? Qual o resultado das suas orações, meu irmão, minha irmã? Algo que a gente tem que ter Uma revelação no coração É que nós somos filhos Precisamos aprender o que algumas coisas significam E uma delas é o nome de Jesus Pouquíssimas pessoas sabem o que significa Pela fé A maioria dos cristãos Por todo o mundo Creem Que o nome de Jesus É uma fórmula mágica E que se você colocar No fim da oração esse nome Algo vai acontecer Agora me desculpe eu te chocar Meu irmão, minha irmã Isso não é uma fórmula mágica A Bíblia só faz sentido Através da nova aliança Agora antes de você ficar Perplexo com algumas coisas Lembre-se que a sua reação É sempre um reflexo do seu coração Se você não gostar de algumas afirmações Que eu faço Peça para que Deus te liberte Do vício religioso Peça perdão Por ser tão religioso E peça o Espírito Santo Te revelar a verdade Agora eu te pergunto Por que existem pessoas Que oraram no nome de Jesus Poderosamente De forma forte E poderosa E nada aconteceu Quando elas oraram Em Hebreus 1 A Bíblia diz Que Deus fez Jesus O herdeiro de todas as coisas Escute isso Deus Não vai fazer Jesus O herdeiro de todas as coisas Deus Fez Jesus O herdeiro De todas as coisas Então se Jesus É herdeiro De todas as coisas Olha o que diz Em Romanos 8 Versículos 16 e 17 O próprio Espírito Testemunha ao nosso Espírito Que somos Filhos de Deus Se somos filhos Então somos Herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros Com Cristo Se de fato Participamos Dos seus sofrimentos Para que também Participemos Da sua glória Essa escritura Diz que somos Filhos Então somos Herdeiros Herdeiros com Jesus Cristo Ou seja Se eu sou Herdeiro com Jesus E Deus Já deu tudo A Jesus Ele deu tudo A mim também Que estou em Cristo Entende isso Meu irmão Minha irmã É isso que significa No nome de Jesus Eu já tenho Tudo No nome De Jesus Entendeu agora O que significa Então Nós precisamos Nos livrar Da ideia Que falar O nome de Jesus É uma fórmula Mágica Ou Tem poder De mover O céu Uma outra coisa Meu irmão Minha irmã É o Eu creio As pessoas Têm dito Eu creio Eu creio Eu creio Intensidade pura Se você Verdadeiramente Crer Não precisa Ficar repetindo Isso De forma Intensa Sabe O que é Triste Essas pessoas Estão tentando Se convencer Falando assim Que estão Crendo De alguma Forma Mas na Realidade Eles somente Esperam Mas não Crem Em nada Se você Crer Você não Precisa Se convencer Porque realmente Você Vai Crer Agora vamos Falar Sobre os Quatro Problemas Que você Vai Enfrentar Existem Esses Quatro Problemas Enormes Quanto ao Estilo De vida Da oração Da velha Aliança Que influenciam As pessoas De uma Forma Gigantesca O primeiro Problema Não entender A nova Aliança Gente É um Problema Crítico A não Ser Que você Entenda A nova Aliança Você Não Vai Poder Orar Poderosamente E efetivamente Escute Essa frase A oração Da nova Aliança Não é Tentar Fazer Com que Algo Aconteça Pensa Sobre Isso Meu irmão Minha Irmã Quase Todas As Vezes Nós Usamos Da oração Para que Deus Faça Algo Não é Verdade Falamos Assim Deus Me cure Deus Me dê Isso Deus Me dê Aquilo Frequentemente Usamos Da oração Para que Deus Nos dê Algo A nova Aliança Tem tudo a ver Com a obra Consumada Da cruz O meu O nosso Jesus É suficiente E a obra Consumada Da cruz É realmente Suficiente E o que Que isso Quer dizer Que se Ela É suficiente Nada Precisa Ser Adicionado Ele Pagou Um preço Muito Alto Meu irmão Minha Então A oração Na nova Aliança Não é Tentar Convencer Deus Deus De fazer Alguma Coisa Não é Convencer Ele Para que Faça Algo Meu Irmão Minha Irmã Mas É tudo Sobre A verdadeira Fé No coração Olhando Para a cruz Estando Completamente Inabalável E Permanecendo Firme Na obra Consumada Da cruz De Jesus E com Isso Declarando Pela fé Que as Promessas Se Manifestem Olha Isso Não há Necessidade Para que Você Peça Para que Deus Te Proteja Que isso Vinícius Olha Esse Exemplo Uma Pessoa Questionou Por que Tantos Homens De Deus Morreram De Coronavírus Na Itália Sendo Que Eles Viviam Uma Fé Comprometida Meu irmão Minha A proteção Não tem Nada A ver Com O quão Comprometido Você É Com Jesus Mas Tem Tudo A ver Naquilo Que Você Crê Que A Cruz Fez Entenda Isso Se Você Usa De Uma Teologia De Que O Sofrimento É O Que Deus Usa Para Fazer Com Que Você Mude Você Pode Ser A Pessoa Mais Comprometida Do Universo Mas Você Pode Morrer De Alguma Enfermidade Mesmo Assim Então Esse É O Problema Com Nossas Vidas De Oração Nós Ainda Não Nos Apropriamos Daquilo Que A Cruz Fez Então Nós Sempre Tentamos Fazer Com Que Deus Faça Algo Ao Inves De Se Apropriar Do Que Ele Já Fez Então Por Que Errado Orar Por Proteção Sabe Por Que Meu Irmão Minha Irmã Em Colossenses 3 3 Diz Pois Pois Vocês Morreram E Agora Sua Vida Está Escondida Com Cristo Em Deus Se Através Da Obra Consumada Da Cruz Através Da Nova Aliança Eu Estou Oculto Dentro De Jesus É A Fé Na Obra Consumada Da Cruz Que Me Mantém Protegido Quando Eu Peço Para Que Deus Me Proteja Eu Não Creio Que Eu Já Estou Dentro Dessa Proteção Eu Ainda Creio Que Ele Precise Fazer Algo Que Na Realidade Ele Já Fez E Isso É Tão Errado Para Que As Nossas Mentes E Corações Se Apropriem Sabe Por Que Porque A Religiosidade Nos Ensinou Errado Durante Muitos Anos Não Há Mais Negociação Não Existe Negociação Na Nova Aliança Isso Já Acabou Está Concluído Está Consumado A Nova Aliança Não É Um Contrato Que Você Negocia Através De Jejum E Oração E Você Precisa Tirar Isso Do Seu Coração Então Esse É O Primeiro Problema Da Maioria Dos Cristãos Não Entender A Nova Aliança O Segundo Problema Não Ter Uma Fé Simples E Verdadeira Não Esqueça O Que Eu Falei Anteriormente Que A Moeda Do Céu É Somente A Muitas Pessoas Confundem A Esperança Com Fé Escute Isso A Oração Em si Não Vai Te Trazer Os Resultados Que Você Precisa Ter Isso Não Acontece Quem Traz Os Resultados É A Fé Então Meu irmão Meu irmão Vou Te Explicar Qual A Diferença Entre Fé Esperança Você Pode Estar Perguntando A Bíblia Diz Que A Fé É A Substância Das Coisas Que A Esperança É Algo Muito Maravilhoso A Esperança É Algo Que Você Terá No Futuro Que Você Está Desejando Que Aconteça Então Eu Preciso Que Você Entenda Que A Esperança Não Tem Fundação Sem A Verdadeira Fé Uma Vez Que Você Vê As Coisas Com Seus Olhos Naturais Você Não Precisa Mais Ter Fé Nós Precisamos Saber Que A Fé Está No Desconhecido Está Naquilo Que Não É Visto A Fé Não É Trabalhar Com Essas Coisas Que Nós Já Temos Que Podemos Observar Com Sentidos Naturais Compreende O Terceiro Problema É Tentar Convencer Deus Ao Inves De Convencer O Nosso Próprio Coração Meu Irmão Isso É Muito Crítico A Velha Aliança Nos Ensinou De Certa Forma Que Precisamos Convencer A Mas Deus Já É Um Deus Convencido Então Ao Inves De Tentar Convencer A Deus Precisamos Começar A Convencer O Nosso Coração Precisamos Ser Menos Incrédulos Não Sermos Envolvidos Na Incredulidade Escute Isso É Muito Simples Não Negocie Pois Estamos Na Nova Aliança Isso É Um Fato E Se Você Não Caminhar Nela Não Viverá O Plano Bom Perfeito E A De Deus Repito Isso É Um Fato Confronte A Incredulidade Do Seu Coração Não Viva Em Esperança Tentando Achar Que É Fé Quando Na Realidade É Somente Esperança Pare De Tentar Convencer A Deus E Convença Seu Próprio Coração O Quarto Problema Que Iremos Enfrentar Orando Errado Temos Uma Ideia Errada De Deus Isso É Difícil Gente A Forma Que Geralmente Oramos Nos Dá Uma Ideia Completamente Errada De Deus Mas Completamente Errada Eu tenho Absoluta Certeza Em Minha Alma Que Deus É Bom Meu Irmão Minha Irmã Tão Bom Muito Bom Ele É Incrivelmente Bom Jesus É Tão Lindo Tão Bondoso E Doce Não Há Ninguém Neste Mundo Que Possa Te Amar Como Jesus Te Ama E Aí Que Se Encontra O Problema Nós Temos Uma Ideia Errada De Deus Ficando Assim Difícil De Colocando Todo Seu Esforço Nisso Não Creia Nunca Que Deus Se Relaciona Com A Ruindade Não Creia Nesse Discurso Que Deus Causa Terremotos Produz Vírus Para Acabar Com A Humanidade Tenho Repetido Muito Isso Para Que Seja Revelado A Você O Seu Íntimo Pelo Espírito Santo Agora Presta Atenção Nisso Deus Deu A Terra A Os Homens Infelizmente O Homem Abusou Da Sua Autoridade E Destruiu A Terra Ponto Mas Escutem Isso Deus É Soberano E Se Deus Entra No Mundo E Julga Agora Essas Questões Específicas Ele Estará Indo Contra O Seu Caráter E Deus Nunca Vai Contra O Seu Caráter De Ser Bom E Generoso Entenda Uma Coisa Deus Não Tem Duas Palavras Deus Não Pode Escolher Se Ele Quer Te Curar Ou Não Sabe Por Que Porque Já Somos Curados Através Da Obra Consumada Da Cruz Deus Já Escolheu Isso Ele Já Curou Você Consegue Entender Ele Não Tem Mais Essa Escolha Entenda Isso Você Pede A cura E Ele Responde Meu Filho Está Consumado Olhe Para Cruz Eu Já Fiz Isso Meu Filho Também Fez E Agora É Sua Vez Meu irmão Meu irmão Você Consegue Entender Isso Do Fundo Da Sua Alma Agora Outra Pergunta Deus Deus Pode Escolher Quem Ele Salva Na Verdade Não Meu irmão Meu irmão Ele Não Escolhe Sabe Por Que Em 1 João 2 A Bíblia Nos Diz Que Jesus É Propiciação Dos Nossos Pecados E Ele Diz Que Não Somente Dos Nossos Pecados Mas Dos Pecados Do Mundo Então Eu Te Pergunto Deus Ainda Escolhe Se Ele Vai Perdoar O Pecado Das Pessoas Ou Não Meu irmão Meu irmão Ele Não Vai Escolher Porque Todos Aqueles Que Se Aproximam Pela Fé Da Cruz De Jesus São Perdoados Deus Não Tem Escolha A Não Ser Perdoar E Salvar Essas Pessoas Entende Talvez Isso Soe Estranho Para Você Mas Meu Coração Explode De Alegria Com Relação A Isso É Incrível O Que Já Temos E Não Vivemos Deus É Um Deus Soberano Do Universo Ele Poderia Fazer Qualquer Coisa Que Ele Quer Mas Ele Escolheu Em Sua Soberania Se Fazer Homem Através De Seu Filho Jesus E Ele Entregou O Mundo Em Nossas Mãos Nas Mãos Dos Homens Olha Que Deus Incrível E O Acontece Com Isso Meu Irmão Minha Irmã O Diabo Não Gosta Dessa Ideia Então Ele Enche Nossos Corações E Mentes Com A Religiosidade Com Conceitos Religiosos Nunca Se Esqueça Que Tudo O Que Tira Sua Liberdade Não É Evangelho Se Nós Cremos Que Deus É Um Deus Mal Que Está Por Trás De Todas As Coisas Ruins Como Você Vai Orar Com Uma Fé Sincera Do Seu Coração Você Não Estará Apto Porque No Fundo Da Sua Mente Vai Soar Que Você Precisa Fazer Por Merecer Através De Obras Ou Através De Orações Intensas Convencer Esse Deus Mal A Te Dar Alguma Coisa Resumindo Meu irmão Minha Os Quatro Problemas Que Você Vai Enfrentar Não Entender A Nova Aliança Segundo Não Ter Uma Fé Simples E Verdadeira Terceiro Tentamos Convencer A Deus Ao Inves De Usar Esse Precioso Tempo Para Convencer Os Nossos Próprios Corações Quarto Problema Da Forma Que Geralmente Oramos Nós Temos Uma Ideia Completamente Errada De Deus Vamos Orar Senhor Nos Colocamos Em Jesus Pai Amado Revela Os Meus Irmãos Irmãs Sobre As Verdades Da Nova Aliança Que Seu Santo Espírito Seja O Condutor Da Verdade Aos Corações Que Ouvem Esta Mensagem Que Eles Apropriem Se Pela Fé De Tudo Que Foi Dito E Vivam Uma Vida Incrível Maravilhosa E Abundante Que Jesus Morreu Para Nos Dar Assim Nós Oramos Em nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos Somos Fortes Compartilhe Esta Mensagem Para Que Mais Pessoas Sejam Edificadas Inscreva-se No Canal E Acione O Sininho Para Ser Notificado De Novos Vídeos Te Amo Em Cristo Jesus